E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, pacotinho aqui, baitina. Isso aqui provavelmente é AliExpress, porque quando é eBay, o pessoal manda aqui que vem do eBay, from eBay, alguma coisa assim. Como não vem nada, deduzo que seja do AliExpress, deduzo que seja também algum pet. Pelo tamanho do pacote, pela leveza, provavelmente é pet, galera. É isso mesmo. Petzinho aqui das Nações Unidas, mais nada. Petzinho emborrachado, aquela qualidade que eu gosto. E esse aqui é bem legal. Veio aí numa qualidade, ele é bem grosso, bem pesado. Tem uns petzinhos que vem emborrachado, mas vem aí numa espessura um pouquinho menor da borracha. Esse aqui é um petzinho bem bacana mesmo, galera. Qualidade nota 10. Olha aí, alto relevo. É o velcro atrás. Eu prefiro quando vem o velcro preto. Não sei porquê, às vezes vem velcro branco. Esse aqui veio com velcro roxo. Mas enfim, você vai enxergar só essa parte. Isso aqui você vai colocar lá, vai grudar e acabou. Então você não vai ver essa parte de trás. Mas eu acho que o velcro preto é o padrão. Então, não sei porquê que eles colocam de outra cor. Não sei se é pra economizar, eu acredito que não. Deve ser tudo mais ou menos o mesmo preço. Mas tá aí. Alguns vem preto com o velcro branco. Outros vem, sei lá, verde com o velcro preto. E esse aqui vem azul com o velcro roxo. Pelo menos ele tentou ficar da mesma cor aí da frente. Mas enfim, deveria ser preto. Eu preferia que fosse preto. Mas a qualidade aí é excepcional, galera. Ele é bem grosso. Olha aí. Bem grosso. Alto relevo e pezinho até que considerável. Então, é aquela coisa que quando você pega na mão, você vê que tem uma qualidade muito boa. Tem petezinhos emborrachados que você pega, que você amassa ele com facilidade. Esse aqui, ele quase não dobra. Mesmo você forçando, ele dobra pouco. Tem bastante qualidade mesmo. E é isso aí, galera. O unboxing de hoje foi do pet das Nações Unidas. Pet azul e branco. Se eu não me engano, acho que tem verde e preto desse pet aqui. Inclusive, acho que eu até comprei, mas não chegou ainda. Mas é bem legal mesmo, galera. Esse aqui. Eu comprei esse azulzinho que eu achei também bem interessante. Geralmente, meus hot dogs, eu gosto de comprar pet preto e branco ou verde e preto. Mas esse aqui, eu achei bem bacana nessa cor azul e branca. Tava tipo um preço bem legal. Acho que eu paguei 90 centavos de dólar. Não foi nem um dólar isso aqui. Então, comprei, recomendo e valeu bastante a pena. Fiz naquele esqueminha de procura do AliExpress. Você coloca lá, pet PVC. Coloca do menor preço para o maior e vai aparecer vários pets lá abaixo de um dólar. Esse aqui foi um dos que apareceram e que eu achei legal. Então, resolvi comprar. E muito bom. Não me arrependo. Pelo contrário, recomendo a vocês. Então, o unboxing de hoje foi esse. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E até o próximo. Um forte abraço. Fui.